É um gritinho com o DJ! O que é isso? Vocês Vem pra cá, vem dançar o coxinho Dança dos cães Tá lindo Olha a celebração Ele Muito bem Muito bem Profissionalismo em primeiro lugar DJ Mr. Brawa Sufretente Mega, Mega Itamaraty E a qualidade é a medida certa É qualidade pura Nega Itamaraty E a qualidade é a medida certa É qualidade pura É qualidade pura Alapito! Alapito! I can never give up my life I can never give up my life Bridge in the most Itamaraty E aí, tá bom!